A pequena Mariana de 11 anos aguardava a preensiva com a mãe para comprar o ingresso do show da banda Rebeldes, da qual ela é fã. Já com o bilhete em mãos, o alívio. Meu coração disparou e eu tô sentindo muita felicidade. Os ingressos para o show dos ídolos Chins, que conquistaram o Brasil, estão sendo vendidos em oito pontos diferentes da cidade. A secretária Márcia enfrentou a fila nesta loja para garantir a presença da filha e da sobrinha no evento. Eu disse a ela que eu queria ver o resultado do boletim. O próximo show de Rebeldes eu prometi, eu ia prometer cumprir minha promessa e agora eu vou ter que cumprir. Você que não cumprisse, né? Com certeza, a cobrança é grande. A banda Rebeldes esteve em Salvador em novembro do ano passado e reuniu 18 mil fãs em um show bastante animado. No próximo domingo, o grupo estará de volta no Wet n Wild a partir das cinco e meia da tarde. A divulgação do evento já acontece em vários pontos da capital e a expectativa do público é a melhor possível. Está uma alegria só, ela. Está todo mundo feliz. Está todo mundo feliz. Estou pretendendo ficar lá na frente do palco.